Então tropa, passando aqui pra dar um esclarecimento pra vocês de tudo que aconteceu comigo e com minha família nas últimas semanas meu nome é Italo Bruno, sou um jovem negro que vim da comunidade meu pai é caminhoneiro, minha mãe é cabeleneira eu passei 5 anos trabalhando de entregador de delivery em cima de 160, no sol e na chuva até que Deus colocou na minha vida a oportunidade de com as redes sociais mudar a minha vida da minha família e de muita gente no Brasil inteiro infelizmente eu fui maturo e por falta de conhecimento acabei realizando meus sorteios sem a autorização das autoridades e acabei virando alvo de investigação da polícia graças a Deus a polícia investigou tudo e viu que eu não tenho nenhum envolvimento em facção e nem tráfico participação e o envolvimento, o vínculo tanto do investigado principal quanto da sua família, esse vínculo com facção criminosa nós chegamos à conclusão que não existe foi investigado também e foi tudo concluído que eu não deixei de entregar nenhum prêmio todos os meus prêmios foram entregues eu sempre trabalhei com muita honestidade e nunca precisei pisar em ninguém pra mim chegar até aqui o único prêmio que faltou ser entregue foi a casa e os dois carros, certo? porque acabou não dando tempo eu fui preso e os prêmios foram bloqueados porém, eu vou chegar no consenso com o ganhador e ele não vai ficar no prejuízo ninguém nunca ficou, certo? porque a gente trabalha com honestidade e eu vou honrar minha palavra de homem sempre realizei um acordo de colaboração premiada com a polícia, ministério público e justiça para que seja encerrado o processo nesse acordo, contribuí com as investigações entreguei todos os meus bens que tinham conquistado com a prática das IFAs nesse acordo também foi definido que eu vou poder ter meu Instagram de volta oficial e vou poder retornar com minhas atividades meus sorteios desde que de forma legal a gente vai continuar abençoando muitas vidas aí porque nosso trabalho é mudar vidas tudo isso serviu como uma aula de vida pra mim todo esse deserto que eu passei foi pra me fortalecer eu só tenho a agradecer a Deus por tudo por ele ter me feito mais forte é muito difícil passar por tudo isso ver sua mãe, seu pai num lugar daquele nunca fez mal pra ninguém a minha mãe meu pai nunca fez mal pra ninguém também muito menos eu e a gente passou por tudo isso é muito injusto, sabe? é muito doloroso tudo isso mas Deus tem um propósito Ele sabe de tudo Ele conhece meu coração Ele sabe que eu vim de baixo e meu intuito é crescer pra ajudar o máximo de pessoas possível logo, logo eu vou estar de volta vou estar melhor aí financeiramente e vou poder ajudar aí as instituições beneficentes que precisam as crianças que precisam também de uma atenção e é isso já já estamos de volta quero agradecer a vocês aos meus advogados a polícia civil a justiça todos os envolvidos aí e meu sentimento hoje é de gratidão gratidão por tudo a opção a 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 Obrigado.